Aleluia 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 You are worthy, O Lord, You are worthy, You are worthy, Lord of Lord, You are worthy, You are worthy, Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia Amém. 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 capítulo 8 vers 26, 27, 28. Romans chapter 8, verse 26, Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we are, but the Spirit Himself makes intercession for us with groinings which cannot be uttered. Verse number 27, Now, he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is because He makes intercession for the saints according to the will of God. Verse number 28, And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Listen, be in the name of the Lord by reading these verses. All of us, how much do we know how to see the beautiful person, and how not the Holy Spirit, how much do we know what we are, how many do we know, So the Lord, we are always with it. The Lord has our own way, Amém. 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 Eu sou o L.C. e eu estou no US. Qual a sua mãe? Você está criando uma carta de prece? Eu estou criando de prece-reportes para os quatro dias. Você está criando as prece-reportes para os prece-reportes. E estão criando as prece-reportes para os prece-reportes. não copa o leal por um propício o treinador da minha hora de eu tenho que eu não me arraí no eu não vou dar o sombra em carolina eu não vou colocar o meu marido na carnaval e agora eu vou assistir e eu não vou comprar um dia anitio profissional aniversário que eu acho miss lc america lê do selo do no willy com a jonathan a no 입 Nelique ele investi essa visão da tá na na verdade son'ta da na 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 eu não posso fazer um não foi um homem que quer la pe marca alevejim o lele a na 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 wala a while I don't know I didn't get home David and a color what are they prior to pre-engineer we want to prepare might not be worried no if I get a lot could about it I would I know a lot and I wish you know created a lot of pump rock Katie yeah thank you mrs. Elsie has been the good on do I have been there não é a política o o que você quer que eu vácuo a happen do um vai não me angol porque eu vou colocar ok ok hello prazer o 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 prazer Obrigado. o 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 É, na década de 3 anos, quando vem ao primeiro. Quem responde a Shami? Um pouco, um pouco. Você está atuando? Não, eu pensei quando você está atuando. Eu estava atuando com a Shami e Shami e eu, mas quando vocês via detectam um pouco, esse é um pouco de como. Vocês vivem tudo o que você tem. Mas vocês veem aqui. Se inscreva no canal. Registration Fee Silla Vagre got up a call that you could have a bye Pratica Frank Kerala could have a call it on the gym I'm gonna just have it a way to pratica normal I tomorrow and upon hepatitis I'm in a much better than all of a complete at a normal are gonna drop the kingdom I'm gonna be taken into the mission every care that I do not have a living care to dinner in the area so love it the RTVR to recovery for our ticket bogey is who the garamaya video O que é o que é o que é? O que é que você está fazendo? Amém. 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 E aí em Raico no water today princípio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL